Oi gente, aqui estamos para mais um vídeo com brinquedos diferentes É, ouviram direitinho, né? Antes de a gente conversar, vamos divulgar aqui nossos livros, como sempre Aqui está o Aventura do Tubarão Branco Que está arrumando a cabeça para baixo E imitei os Monstros da Internet, nossos dois livros, um clube de autores E tem o meu, se alguém quiser um livro que não seja infantil Tem aqui, Papai das Trevas Vou deixar aqui para vocês verem E também, gente, sabe o que eu vou fazer para vocês? Fala Contar uma coisa Fala Eu já estou com quatro anos Quatro? É E eu estou com dente mole Dente mole, é? Ah Está certo Hoje você vai mostrar o que para a gente, Batman Red? Eu vou mostrar a carta de Pokémon Ah, carta Pokémon que está aqui, está aqui Nesse, nessa lata E qual boneco que vocês gostam, e qual poder que vocês gostam mais aqui? Ah E qual o que você gostam mais, e qual o que você gostam mais sobre alimentar? Ah, eu gosto aqui do fogo O fogo? Eu gosto desse do choque Do choque? Quer dizer, eu gosto desse porque o Gradon tem esse poder, ó Ah O Gradon Vamos mostrar os cartões O X Gradon, quer dizer Oh, o X Gradon É Esses cartões são muito legais Você pode comprar e você pode fazer também, ó Nós fizemos cartões aqui É Muito legal Mas só que Mas só que Um cartão de verdade tem que ser Como fazer uma carta de Pokémon? Tem que ser desse tamanho Tem que ser desse tamanho É, mas aí é bom Cabe mais no bolso É É Ó Ó, eu vou te trocar uma coisa, gente Toma E como é que joga? Joga carta Pokémon É É Coloca duas cartas E depois Tem um número E também pra matar É só fazer isso Ah, tá É Bate só uma vez E morre Hum, e como é que faz? Pra matar? Qual o critério? É Tem um número E também pra matar É só fazer isso Ah, tá Então essa aqui pode matar essa Pronto Aí morreu Essa aqui Essa aqui tá ganhando Essa aqui é qual? Primarina 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 É, primarina Ó, esse daqui Quando acorda Fogos pelas costas Fogo pelas costas Fogo pelas costas Fogo pelas costas Como é o nome desse? É o teu? Ah, sim daquil Kill Sim daquil? É, sim daquil Sim daquil Ó, esse Esse é fracão É fracão, é? É uma florzinha Chama skip Skip loom É Sabia que Quando a gente Tava reparando Todo o sinal desse vídeo Eu apertei Minha mão Ah, apertou sua mão? Fui Tripei Ah, não tem problema não É Ó, o Grey Ninja Tô curado Cara Esse aqui você tem dois, né? É Aqui Ó, o outro gigante Ah Legal, né? É turbo esse Aqui, ó Ó Grey Ninja No ala Ala Ah, esse aqui tem dois também, né? É Tem um irmão dele Ó, o irmão ali É esse aqui, né? É Agora eu vou te mostrar Um Um Pokémon Carta Pokémon Um Deus Sai qual é? Um Deus? É Dos Pokémons Ah, esse é o que tem dois também, né? Dos Pokémons O Sangaleu Mostra ali, ó Pro pessoal Sangaleu Ele é um Deus, né? É Deixa eu ver O que é que tem dizendo aqui? Só o Galéu 250 Solburst GX Ultra Estrada Ahm É, ele fica voando pelo cosmos É E é um arão Pokémon E Deus ainda Você gosta de jogar Pokémon? Ó Eu nunca vi ninguém jogar carta Pokémon no YouTube Ó Quem tem mais danos vence Quem causa mais danos, né? É, quem causa mais danos Ó Na jogada eu vou distribuir É o que isso? Ah, é o Reviver Que a carta é Reviver É Eu vou distribuir para mim É com essa carta? Porque eu vou escolher Esse 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 E esse Eu já escolhi minhas cartas Agora Eu quero esse aqui, ó Esse? Então tá Você vai Ah, o famoso Charizard 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 Cura? É Esse aqui cura os Paquemons Um cura e outro revive É E esse aqui é o Lapras Lapras E também tem evolução dele Caramba Tem evolução dele Ah, tem dois chaves Ah É Ó Esse daqui É Eu peguei de João Da minha escola Não escrita Ele te deu Eu sei Eu sei O emprestou Cadê eu? Ó A estrela Como é o nome da estrela mesmo? Staril Ó Staril Cadê o Você disse que é Que é a evolução desse? Ó Esse aqui, né? É Essa é a evolução desse Quando jogar essa Vai evoluir Deixa eu ver aqui Legal Aqui Aqui A evolução É Ó West Grey Caramba Ah Esse tem poucos dãos Esse tem muitos dãos E aqui Ó Esse aqui é um intruso É um pedaço de Lego É É um pedaço de Lego Que foi um intruso Que não participa do meu vídeo É Aqui são as cartas de jogos online Jogos online Jogos online É Você é Você pode até pegar um aplicativo Pra fazer isso Parece uma caixa de biscoito Parece uma caixa de biscoito Parece uma caixa de biscoito Só pra aqui É Mas aqui é uma lata Pokémon Qual vocês gostam mais Da lata É É É O Gradon Assim Trata De diamante Ou assim Gradon Gradon que é esse aqui Ele está perguntando se vocês preferem Gradon assim Ou assim Vocês gostam mais do Gradon colorido O Gradon preto e branco Aí vocês podem pegar e dar o like e comentar É Se vocês gostarem mais do Gradon diamante Diamante é esse aqui Esse é o Gradon diamante E esse é o E eu gosto mais colorido Por que? É colorido Eu gosto mais do Gradon diamante Ele vai aguentar o seu ataque de lava Meu ataque de lava? É Que é? O ataque de lava é o que? De Charizard? Não Charizard Esse daqui é de fogo Esse daqui é de lava Tá É claro que ele vai aguentar o ataque de lava Se ele cospe lava Tá tudo certo É E cadê o meu Gradon ex? Eu peguei Tá Tá aqui Aí Aí Eu vou jogar Vamos agora escolher Chega de papo Agora vamos escolher As cartas para jogar Vamos jogar agora Ó Eu te dei esse meu Charizard E eu tenho outro É porque esse daqui Meu pai imprimiu na impressora Desde o trabalho Aham Ah eu peguei uma cerejinha aqui Essa cerejinha Em japonês É Tá eu já peguei aqui Quem sabe Quem sabe ler japonês Comenta aí para ler isso Será que alguém sabe ler japonês? É É Porque a gente vai uma coisa Mandar esse vídeo para o japonês Para ver se eles conseguem ler isso Claro que eles conseguem Se eles são japoneses É Ó Toma Toma esse Você não pega esse Ah tá Esse igual E eu vou pegar essa cura Toma essa cura Ó A curinha de dourado E eu pego esse gigante Esse aqui pode apagar o seu fogo Tá Já escolheu todos que você quer? Aham E aqui Não Eu quero escolher esse Você escolhe esse daqui Ah tem muito aqui em minha mão já Também já tem muito aqui em minha mão Pode fazer Esse daqui não Não participam Da luta não Tá Aqui Aqui vai ser onde vai os que perderem Não Aqui É aqui é? É Tá Aí vai a câmera pega aqui É Então eu jogo esse aqui O que foi que apitou? Não sei Algum coisa Bom ali tá gravando ainda É Será que eu de cá paro de gravar? Eu acho que foi esse aqui que terminou a Terminado a A O espaço Não a pilha não Eu ainda tava falando O espaço Mas eu tenho problema Já mostrou todas as cartas É E ó Vamos jogar Vamos jogar Vamos jogar esse aqui Spiritomb Spiritomb Aham Esse perdeu Agora eu vou jogar Ah Eu vou jogar Esse aqui O Greninja O Greninja dourado Ah Mas aí perde Pera Pera um pouco É Eu vou tirar esse Pra colocar Envolução Não Correu Não Tem que ser assim Agora eu vou jogar Meu sangalé Ele não vai perder pra ninguém Só pode dar empate Mãe Mãe Oh Boa os dois Ó Aqui Esse tem poucos Não Esse daqui tem poucos danos Ah Causa poucos danos É É Ah então o seu ganhou É Então Porque O meu O seu tem Poucos danos Aqui O Camerute Camerute Ô Droga Sério que eu vou ter que Colocar o meu Você pode colocar Qualquer Não tem mais força Não O meu Grado Hum Você tá esquecendo De fazer isso Sou eu que tô fazendo Todas as vezes Aqui Vou colocar esses dois Skip Loom E Sidaquil Eita Quero ver Você vai derrotar Agora eu vou pegar Mais uma carta Ah Tá Você vai reviver 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 o seu Ex Ex Pera Pera Fala uma coisa Ah não É o Camerute É Porque tem que ser Uma carta especial Ah tá É um básico É Esse é básico? Não Esse é estágio 1 Estágio 1 Esse jogo é muito complicado Esse jogo é muito complicado Esse aqui é básico Esse é básico Muito bom Pronto Ainda bem que eu revivi o 1 E agora Eu vou jogar A cereja Eita A cereja O único que eu posso ganhar da cereja é É outra Cereja Cereja com cereja Ah Aqui Ah Aqui A primarina vence Então Você perdeu o seu Graninja Morreu Morreu Meu Graninja Dourado Primarina de novo 150 com 150 Eu vou ter que jogar esse Quer dizer Vou reviver um Reviver qual? O Primarina Ah tá Então jogue aí algum Que eu poder pegar aí Ver se eu consigo derrotar Como é o Charizard Não derroto não Mas empato É Porque Noala E Charizard Vai vencer Oh Você já perdeu A sua Charizard É Eu só tenho a cura agora Vou curar aqui Quem tiver aqui Vai poder combater O seu Charizard Charizard Pera Toma Manila Aqui Toma Eu vou Dois contra um Manil Eu vou Tomar É Eu vou te dar aqui Um O Reviver Pra você reviver Que jogo mais legal Você ajuda O seu oponente Eu já revivi Dois aqui Agora Você pode Reviver Mais um básico Esse aqui é básico Esse aqui é básico? É Então vou jogar Esses três aqui Pra finalizar o jogo Mas Você tá lavando todas Tá Então vou reviver Todo mundo Reviver Pronto Revivir Todo mundo Ai não Meu ex O que eu tenho É só pra curar Então você curou Todos Aí você ganhou Quando eu tô jogando Eu dou uma chance Por fazer metal Não Mas aí a pessoa já entendeu Como é o jogo É um jogo muito legal Você nunca ganha E nunca perde Porque você se diverte muito É E agora Minha pergunta Qual carta Que você gosta mais? Diz aí Você gostou mais De qual carta? Vamos ver aqui Eu gosto mais Do meu Gravon Wakes Grey Ninja Tem Cinerahor Cameropit Skipilum Sindakil As Cerejas Isso é Grey Ninja de novo Só Galéu Só Galéu Só Galéu O Deus Ou O da capa da lata Grodon É Grodon 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 Eu sou o Grodon O Grodon X Espero que vocês tenham gostado do vídeo Gente Batman Leto tá com Dente mole Deixa eu ver o dente mole É esse aí? Tira a língua É esse aqui Ou é esse aqui? Ah, é esse aqui Ai, ai Não esqueça de comprar nossos livros Aqui de novo pra vocês verem Se quiser gente Gente Você tem que Você compre Essas cartas Pra você Se quiser Você pode fazer Um jogo Digital Dessas Hum Mas eu acho mais legal Fazer a sua própria carta Essa é bem mais barata É Essa é bem mais barata É só imprimir E Só precisa de Indrocobor Papelão Cola E papel Isso E os livros Ó lá no Clube de Autores Pra comprar E siga a gente Nas redes sociais E comentei bastante aí Tchau Tchau gente Até o próximo vídeo Tchau